Queria saber primeiro como você curtiu aí esse carnaval? Eu consegui conciliar um pouco com descansar e curtir um pouquinho. Então teve um dia que eu até vim aqui na Brahma, fui também no centro da cidade, alguns bloquinhos, mas também passei os outros três dias em casa. E carnaval de bloco ou avenida? O que eu prefiro? Ai, não tenho, eu gosto dos dois. Na verdade, nunca desfilei, pra falar a verdade. Mas o de rua tem um charme, né? E aqui os camarotes também tem outro prazer. Então não sei, acho que é bom ter conciliar. Tem aí alguma escola do coração? Ah, eu tenho várias que eu tenho carinho. Eu gosto muito da Vila, que ganhou ano passado, sempre gostei. Enfim, minha mãe nasceu lá, então sempre tive um carinho muito grande. Eu tô muito feliz também com a Portela, que também sempre tive um carinho. Eu adoro a Marisa Monte, Paulinho da Viola, né? Que são super portelenses. E a Mangueira também, não tem como não ser um pouquinho de Mangueira. Ser um carioca, não tem como não gostar da Mangueira. Tem alguma história memorável de um carnaval na sua vida? Ah, tem várias. Alguma que dê pra contar? Ah, não sei. Acho que assim, resumidamente, em palavras não é, né? Na hora que você vive é outra coisa. Mas teve um carnaval que foi muito legal, que eu tava, que eu fui, na verdade, passei por todos os blocos de rua. E aí tava muito livre, tava indo de bloco em bloco. E isso foi muito gostoso, aquela sensação, assim, de realmente curtir todos os blocos, né? Bom, e como tá a novela, trabalhos, etc? A novela tá indo bem, agora tá reta final, então a gente tá um pouquinho cansado, mas a novela já tá encaminhada também. Foi incrível, é um projeto, fiquei super feliz. E agora, em abril, vou fazer um filme, que se chama Por Trás do Céu, que a gente vai rodar na Paraíba, com a direção do Caio Só. E aí no filme tem eu, o Emílio Orciolo, o Maiana Ney, porque tem o pessoal. E é isso, filme lindo que vai ser rodado lá na Paraíba.